Música Oi galera do projeto Mundo Novo Paraíso, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia de Pedagogia, estamos aqui agora nas aulas presenciais e hoje nós estamos trabalhando números e quantidade, então vamos lá 0, nada, número 1, uma peça, número 2, duas peças, número 3, três peças 4, quatro peças, 5, cinco peças e a gente também está trabalhando aqui na cozinha, essas fichinhas aqui com 0, 0, 0, essas fichinhas são impressas para eles, para vocês, né? e vocês vão colocando a quantidade no círculo do número, tá? agora vocês, aí na casa de vocês, procure o número por alguma quantidade dessa, coloque muito, tira uma foto e me ajuda a gente no projeto beijão, tchau, tchau, até o próximo vídeo